Música Olá, esse é o Free Speech Sala de Aula, o programa que mostra as produções audiovisuais feitas aqui nos cursos de comunicação da Ux. Hoje está aqui com a gente a Jussânia, ela fez parte do grupo que produziu um curta chamado O Casamento da Judite. Jussânia, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite e fico contente por também estar convidando o pessoal de RP, já que vocês são de jornalismo. Jussânia, então começa contando para a gente como é que surgiu a ideia do casamento da Judite. Na verdade, como a disciplina de audiovisual é uma das últimas, o grupo já estava cansado ao longo dos seus 5, 6, 7 anos. Então a ideia principal era fazer algo engraçado. Então tinha alguns grupos que faziam documentários, outros que faziam, enfim, histórias um pouco mais sérias e a gente pensou em fazer algo um pouco mais descontraído. Porque o pessoal já estava cansado, enfim, né? Aí, como nós temos uma disciplina antes que é técnica de TV, a gente já foi amadurecendo a ideia de, né? Era uma solteirona, daí ela tinha que arranjar um namorado. Aí, então, quando a gente foi para o audiovisual, aí nós conseguimos, na época era o meu noivo, ele disse, não, eu topo. Então a gente conseguiu um ator convidado, porque o grupo era menor, né? A gente precisava de pessoas de fora também. Então todo mundo topou e seguimos o baile, né? Então foi uma coisa bem engraçada, diferente. Mas, com tudo isso, parece depois que a gente vê tudo prontinho, fácil. Porém, as gravações, o roteiro, é tudo bem puxado, é uma coisa séria. Então as pessoas do grupo estavam mais envolvidas, as pessoas convidadas estavam menos envolvidas. Era uma coisa mais divertida, eles iam lá e gravavam. Nós, nós tínhamos que escrever, editar, enfim, né? Mas foi uma experiência bem bacana. Fala um pouco mais dessa parte do escrever, do editar. O que vocês tentaram priorizar no roteiro, na parte da produção? Isso. Eu lembro que como foi no inverno, para ajudar, era muito frio. E a gente tinha cenas externas, que aí a gente tinha que se vestir, trocar de roupa e gravar. E aí alguém do grupo dispersava, daí também era complicado. Mas o foco principal era chegar a ter todo o vídeo final, ser uma coisa bacana, uma coisa engraçada. Inclusive, em 2010, nós ganhamos o melhor curta, o melhor ator e a melhor atriz. Então, foi uma coisa bem gratificante, mas que eu digo que a construção do vídeo não é simples. Foram em torno de 20 minutos, mas nós demoramos seis meses para fazer. Então, ele foi bem, bem complexo. Parece simples, mas dá um trabalho. Então, pode ampliar um pouquinho mais, tipo, falando dessas dificuldades. Que mais dificuldades vocês encontraram, talvez, na parte de produção, edição? Isso. Eu lembro que, por exemplo, como nós éramos em seis, sete grupos, nós tínhamos... Todo mundo queria a mesma data, aí a gente não conseguia. O câmera, a gente não conseguia. Então, a gente tinha que gravar aos domingos. Nós gravávamos em outros dias, fora do dia da aula. Então, tinha que conciliar com todo mundo, porque os outros tinham disciplinas em outros dias também. Então, a gente teve que faltar aula em outras disciplinas. A gente teve que, enfim, a questão do tempo, porque um dia a gente estava gravando, estava sol, né? Claro, no outro domingo estava chovendo. Então, as gravações externas, elas são um pouco mais complicadas, porque as internas é o mesmo ambiente, tu consegue montar. Aí, quando tu depende do tempo, então, uma dica que eu dou para os alunos é quando tem alguma cena externa, grave toda possível. Não deixem para outra data, porque dificulta o teu trabalho. E também é importante ter uma pessoa do grupo que anote os detalhes. Por exemplo, lá está com a unha pintada de vermelho, aí na outra semana está com a cor diferente, com o brinco. Então, essas coisas bem, né? De detalhes. Então, além da produção toda, alguém que seja bem detalhista. Então, então, Jusana, mais uma vez a gente agradece a tua presença, então, obrigado por tu participação. Eu que agradeço pelo convite e, quando precisar, as ordens. Obrigada. Lembrando sempre que, se vocês desejam entrar em contato com a gente, no Facebook, Freespeed Web TV, ou também no nosso portal, freespeed.com.br barra TV. Siga agora, então, com Curta de Ficção, o Casamento da Judite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acredito que eu vi, eu estou aqui, e me parece que foi ontem que tudo isso começou. Manuela, a ti se jogou, e te mandou o livro número que é, como eu encerro? Eu vou tentar aqui. Chusto, eu quero te sentar aqui. Manco, senhor, me dá licença que a minha caltrona é. Mãe, eu sabia que a senhora tinha gostado de mim era, eu me seguia até aqui no banheiro. Mas você veio chorado? Mãe, eu sabia que a senhora tinha gostado. Agora devem ver o dia desta onde não se cunha, ele fala. Pareceu ontem o senhor Joaquim Pedro Lisboa, o fundador da Rádio Caxias do Sul e o próprio e o índio avisador do rádio é inacessível. Mas o senhor, o que você quer falar agora, senhor Joaquim Pedro Lisboa? Por três dias, não apenas o pai da festa da Rádio Caxias do Sul, não apenas o pai da festa da Rádio Caxias do Sul... Alô, pronto! Não apenas o pai da festa da Rádio Caxias do Sul, não apenas o pai da festa da Rádio Caxias do Sul... Não apenas o pai da festa da Rádio Caxias do Sul... Só tu, tia, pra me sair com essas comparações? Mas é verdade, tava bem lindo mesmo. Tu gostou da festa, tia? Mas, claro, né? O galeto tava bom, 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 má, mais bom que aquele do casamento da tia Má, begui. Tia, tia, pera um pouco. Antes de você terminar, eu quero te dizer por que eu te liguei. Má, fala então, né? Que agora eu te estou meio angunhada? Calma, tia. É que eu e o meu noivo... Eu quero dizer ao meu marido... Nós estamos pensando em fazer aquela visitinha que te prometemos, sabe? É por isso que nós vamos ter bastante tempo pra contar as histórias uma pra outra. Má, que notícia boa que tu me deu hoje! Má, então, quando que tu veio? Fim da semana que vem. Eu, o meu marido e uma surpresa, tia. Uma surpresa? Uma surpresa? Fica tranquila, tia. Tenho certeza que tu vai gostar. Como vem, Tom, é? Que não sei. Mas tudo bem. Agora, deixa eu ir que eu tenho que fazer o serviço, comprar um costume, arrumar a casa pra que vocês vêm. Não sei, tá bom, então. Tia, 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 calma, vai com calma. Não te preocupa muito que nós só vamos ficar sábado e domingo. Ah, mas então tá, querida. Vou lá que eu tenho que dar um milho pra engordar a galinha, pra fazer aquele brodo pra sopa de anjolinha, que eu sei que todo mundo gosta. Ai, que bom, tia. Não vejo a hora de tomar aquela tua sopa de anjolinha. Então, tá, tia, beijo. Até semana que vem, beijo. Tá, tá bom, pra ti também. Tudo de bom, né? E não por isso. Ah, mas tudo bem. Que linda! Muito bem! Que linda! Espera, espera só um pouquinho. Carmélia, vem cá ver quem chegou! Sim! Olha, guarda! Tudo bem! Suíça, tu quer custar uma cadeira? Não, eu estou no prato, eu vou dar uma novidade. Mas como? Mas vocês não adivinham quem vem nesse final de semana me visitar. Mas conta! Quem? Mas sim, mas vocês não acreditam quem é de velha? Então vai me dizer que é a Pierina. Mas que Pierina? A de Noveva. Que de Noveva? É, mas nessas alturas é a Rosália. Mas que baú pegaram todas? A minha sobrinha. A Bete e o Silvio. Aquele gostosão. Carmelha! Carmelha! Mas vocês tem que ir na missa é purificar esse corpo ali. É, mas tá louco? Como? Gente, eu tenho rica, eu tenho pressa. Eu vou te procurar mais coisas da casa. Não, não. Tchau, tchau. Uma missa é assim. Nós vamos te visitar também uma hora dessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, eu sou a senhora! O que é que eu sou? O que é que eu sou? Que surpresa! Mas você esqueceu de mim! Sim! Que tipo de pesita! Mas o que não entra é? Mas você tem que ir ao raiz barulho! Tu? Alegria visendo o ovo! Alegria visendo ovo! Alegria visendo ovo! E então ainda hoje se enfantear aquelas roupinhas que tu gosta é? Tu precisa de ajuda? Não, não! Serve uma cartatinha deles pros homens! E arruma a mesa! Vamos me ajudar a arrumar a mesa que eu vou pegar as coisas! Pode? Pode aqui o que? Um pouquinho... Não tem que fazer tudo que eu fico! Assin não! Fico querido! Bom, vamos alimentar minhas sopinhas, sinta, antes vamos fazer a oração. Matula, essa casa é bom que nem encaixar. Vamos agradecer. Mas vamos agradecer o alimento, então, de hoje. Vamos orar a Madre Maria, então, o nome do Pai. Queira, Espírito e Santo Amor. Ave Maria, queira e graça, Senhor, convosco, me desculpa para as mulheres. E bendito a ouvir para as mulheres, e bendito ao povo. Matula, o que está acontecendo? Não, 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 não. Está pronto? Su dita, sou eu, Edita e tua irmã. Como é que estão as coisas aí? Sossegaram? Madite! Uma querida! Ainda que tu me ligou, ligou agora, viu? Tu nem vai acreditar? O Tony não está aqui. Mas claro que acredito! Madona, tu sabia que ele vinha? Mas claro, por que tu acha que ele foi junto? Foi eu que disse para a Bete convidar ele, é? Mas por que que tu fez isso, é? Espata, puxa! Mas por que tu me falava que tu sonhava e coisa e tal, e tal, e tal, e procuso? Cozinho, é, mas não era para me mandar ele para cá por causa disso, é? Então, manda passar a fábrica, que não serve para mais nada, é? Tu lembrava que tu me contou daquele sonho que tu teve com ele, que... Não, Tony, não, mas não pare com ti Quando te demanda, quando te comanda Não diz sempre do que ser bom, ser bom Não, Tony, não, mas não pare com ti Mas aquilo era só um sonho, baúca! Nem por isso que era para ele vir até aqui! Cranento! Siste, vá lá! Um pouquinho não faz mal para ninguém! Até porque esse não foi o único sonho, né? Teve aquele outro aqui! Não, não pare com ti Quando te demanda, quando te comanda Não diz sempre do que ser bom, ser bom La mamala é rabiosa, que engança um brefone Que se lava com fita, terrestre capolou Cozinha, para, para! Que me sobra uns calorões só de pensar, é? Tá vendo? Tô dizendo Que tu me precisa trocar o óleo? Mas sacravenha! Para de falar essas coisas! Olha que uma daquelas tuas amigas soterona ainda vai te roubar o Tony Ligou só para falar besteira, é? Madio! Não, não, liguei para falar com a filha Quero ver se ela pegou um casaquinho que vi no jornal que vai esfriar Me chama ela, vai! Tchau! Sim, 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 sim Tchau pra ti também, é? Candida, com a mãezinha no telefone, é? Ah, sim Ela vai, não Ah, querida, tudo bem, Madio? Sato, sabe o que? E nós esquecemos que nós tínhamos destentizado a casa Eu já te falei quantas mil vezes, destestizaste a sua baúca Calma, mas pronto, é saber Não, 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 não Eu também não quero ver com isso Você deve ter pesado e não deve ter já envenenado Mas então, como eu estava te dizendo Nós esquecemos de ter pedido podo Porque como a casa está envenenada, nós não podemos dormir lá Isso, mas nos dois, você está tendo a visita Ah, mas esquecemos de lembrar, Madio, só é, Madio Mas sim, ó, Zulita, se tu acha que não dá pra dormir aqui Nós estamos vendo, a gente vê pra ficar lá na Zenovela, entendeu? É saca, não gostamos dela, mas não tem problema Mas a Zenovela mora lá no outro distrito Mas por quê? Não tem problema Porque, né? Ou aqui, ou lá, não tem outra saída Estou estúpida, fica a dica da mozeta Para ficar arrumando em algum lugar E a gente vai arrumando em algum lugar Quer um biscoitinho ou não? Boa tia, tia, vem cá, vem cá, senta com a gente Mas aqui não, eu quero um biscoitinho, olha Eu quero um biscoitinho pro Tony, tá? Tony, que lindo, Tony Tem um biscoitinho tão bom aqui Tu não quer de repente um biscoitinho? Tu tá tomadinho, Tony Não, não, graças A Zulita e a Meta também não merecem passar fome Ah, madinho Mas então, Tony, um biscoitinho, então Acabei de passar Não, não, graças Não, 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 não te preocupa Tô bem, tô bem Mas então de repente um biscoitinho Olha, o biscoitinho terminou quase um pouquinho Não, não, graças, graças Não, 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 tomei pouco Muito bem Bom, bom, gente, acho que é melhor nós ir dormir Vamos arrumando, guardando as coisas O que é que tu acha, tia? Sim, sim, vamos lá, então Vamos arrumar tudo Precisa de ajuda pra arrumar tudo Não, 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 a maméria também me ajuda Não, 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 não Não, 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 não Eu vou me ajudar vocês Mas se tu quiser ajuda ali Enquanto lá você seca, ué Que seca? Vai só calar o paco no potreiro, ué Mas sim, tu não tinha doceitinho que eu gosto Mais paventada que catavento É mais grossa que ele trocado Tuzinho Ah, Tito, tô te dizendo Aquelas duas tons te atanhando Não, não, velho, elas estão sendo sozinha de pitaveira Deita ali, vai, viu Que estressa Oh, oh Tony Oh, Tony Escutou? Elas foram lá no quarto dele Estão se atanhando Estão oferecendo um leitinho só, querida Leitinho, sei, sei Tony Oh, Tony Estão se atanhando de novo Assim não dá, não dá pra dormir Mas assim não dá Não, não, não Vete, escuta aqui Vocês não vão deixar a gente dormir? Calma, Vete, calma Não, calma nada Essa velha não deixa Você vai quase deixar a gente dormir Mas o que que tá acontecendo aqui, é? Que eu não quero bagunça Eu avisei, é? Mas, Judite Assim, ó A gente escutou uns barulhos lá, sabe? E daí a gente achou que fosse os gatos E como usar os noivos, entendeu? Mas que gato? Baúca Eu nem tenho gato, é? E vão dormir, Tony Eu não quero mais ver vocês até o galo cantar, é? Mas, Judite Você não tá ali no banheiro Ele é banheiro Por que que tu acha que eu botei aquele pelico do lado da cama de vocês? E vão dormir Porque senão você não vem mais da minha casa, é? Tá bom, tá bom Boa noite Boa noite, é Boa noite Marra, que bom que tu sentiu sede, é? Não, bom, por que? Eu não gosto de sentir sede, é? É, porque aqui podemos conversar mais socialado, é? Vamos conversar o que, Dio? Ah, podemos conversar as coisas que nós gostamos Eu podia falar da primeira vez que a gente se viu Mas que eu me assanhado Eu não gosto de eu me assanhado, é? Não gosta de quem? Então, de padre? Se é pra falar besteira, nós vamos dormir, é? Não, não, não fala mais, mas fica aqui que vamos conversar Mas não se comporta, senão eu vou dormir, é? Não Que é uma ruinha? Não Que estranho A tia sempre acorda bem cedo pra acender o fogo e fazer o café Será que ela não tá bem? Vou ver Zito, eu vou procurar a tia Ela não tá na cozinha Vou me trocar de roupa, eu vou lá onde ela tá Mas, se contando ninguém acredita Vão dizer que é tudo uma imaginação minha Mas também, ainda bem que tudo mudou Quer dizer, nem tudo Sabia que tu tinha gostado de ver minha Sim Música 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 Mano, olha pra câmera Oh, Zé Oh, Zé Oh, Zé Tá subindo? Espera ai Hahahaha Eu tô se verteidindo ai Hahahaha Abanda, abanda Não. 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 Mas a gente tava ali de novo. Ai, não posso rir. É... Não, ó. Termina com isso. E depois podia dar um beijinho e dobrar no serrar. Não. Não? 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 Temчно. Tchau, tchau.